Caju dos Rafas na Copa do Mundo Nesta primeira edição do Caju dos Rafas na Copa do Mundo temos um convidado muito especial que deixou uma mensagem para os torcedores do Caxias, do Juventude e também da Seleção Brasileira e este convidado é o técnico Tite Olá pessoal do Caju dos Rafas, vocês têm aí muito sucesso que Caxias e Juventude cresçam cada vez mais, possam atingir seus objetivos que a torcida é sempre respeitosa e que faça do esporte um veículo de educação também Eu tive o privilégio de fazer uma pergunta ao Tite e perguntei para ele sobre a importância de treinar a Seleção Brasileira Estar técnico da Seleção Brasileira é uma realização pessoal extraordinária de todo profissional da área Talvez não é o máximo que um profissional pode atingir em termos profissionais Quando ela é feita com dignidade, que é o meu objetivo também e de ser também não só o esporte, mas com as vitórias, com as derrotas Nós com os aprendizados e com a dignidade me deixa feliz em poder passar de alguma forma as pessoas com quem eu identifico e quem eu represento Nós da equipe do Caju dos Rafas, tanto o Rafa Gubert, o Rafael Scarioli e eu e o Luiz Garaboto desejamos muita boa sorte ao técnico Tite e também a toda a delegação da Seleção Brasileira entre eles o Alex Teles Brasil, boa sorte rumo ao EXA na Copa do Mundo 2022 no Catar Fala lá Brasil! Um abraço a vocês todos, felicidades! Tchau, tchau, tchau! Brasil! Caju dos Rafas na Copa do Mundo Com Rafa Gubert e Rafael Scarioli Apresentação Ivan Scarioli Música